Eu mudo, eu mudo E pra te ensinar E eu vou voltar no teu mundo Eu mudo, e seu mundo E faço o que quiser de brincadeira E carrocél no céu, e selva branca E pra ser a cada estrela, a novidade E que meu mundo, no teu mundo E por que não dizer, eu posso ver E moranguinho no copinho, esperando Vem, vem, vem Enquanto mais Enquanto mais receio de amor Enquanto mais receio de amor Vem, 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 vem Enquanto mais receio de amor Simbó! Simbó!